Decisão do segundo turno do campeonato piauiense. O jogo aconteceu na cidade de Autos e com apoio de sua torcida, o Autos saiu na frente. E logo aos sete minutos, depois da cobrança de falta, o lateral Jean aproveita o rebote para fazer 1x0. Sem dar chances ao River, sete minutos depois, Autos volta a marcar agora com o artilheiro Gênesis, que passa a ter 11 gols no campeonato piauiense, assumindo assim de vez artilaria, para a alegria da torcida autoense. Precisando do empate e perdendo por 2x0, o River teve um pênalti a seu favor, que Vanderlei bate e o goleiro Dida pega. E no futebol tem aquela máxima, quem não faz, leva. E Autos precisou de apenas uma cobrança de falta para fazer o terceiro. Esquerdinha, bate direto, Dalton aceita, para delírio da torcida de Autos. O River desconta com o Diego Lira, depois da cobrança de falta, ele usa a cabeça para fazer o gol de honra do River. E assim, foi só esperar o final do jogo, porque nas arquibancadas, o torcedor já gritava, é campeão. Grito de campeão nas arquibancadas, grito de campeão também dentro de campo. Os torcedores, jogadores aproveitavam para tirar foto com a taça de campeão do segundo turno do campeonato piauiense. Um trabalho que veio a coroar o esforço de toda a diretoria e também da prefeitura da cidade de Autos. E claro, um trabalho competente do técnico Nivaldo Lancuna. Eu disse que Autos ia ser campeão, nós vamos ser campeões. Uma torcida maravilhosa dessa, com o povo vibrante desse jeito aí, não tem como Autos não ser campeão. O povo de Autos merece essa vitória. Depois de tudo que aconteceu, prevaleceu o futebol. Fazendo futebol sem dinheiro, sem dinheiro. Fazendo futebol sendo perseguido, fazendo futebol na marra. Mas Autos é isso aqui. É esses homens que nós temos que torcer, dar a eles, a eles, o que eles merecem. Ganhamos pelo mérito, ganhamos jogando bola. O River é uma grande equipe. Eu estarei torcendo que ele vai para a Série B. Nós não fomos campeão ainda. Nós vamos encontrar essa barra de novo. Mas eu espero que Deus nos dê força, coragem, para conseguir trazer o título para essa cidade. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!